Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Emerson Paranaguá e você está assistindo mais um diário do Detox, que eu ainda não sei como vai se chamar mas aparentemente é isso. Hoje é o primeiro dia do Detox Se você não sabe o que está acontecendo, volte a um vídeo atrás que eu falei vou deixar ele também no link aqui abaixo e vou tentar deixar os outros também ou uma playlist sobre isso eu vou fazer um Detox devido à saúde eu estou com problema no fígado e devido a uma mudança para me movimentar nessa vida porque já deu, né? já deu estou fazendo um ovo ali porque devido ao Detox ser bem forte eles pediram para eu adicionar uma proteína também logo pela manhã para que meu organismo consiga, meu fígado consiga trabalhar e não se esforçar tanto uma coisa é, eu não posso passar as informações daqui eu posso comentar as coisas durante os próximos dias, durante os dias mas eu não posso passar essa receita ou esse guia que eu estou fazendo por conta de direitos autorais e por conta de ser um serviço que não é meu eu só estou fazendo eu vou separar as coisas aqui e aí eu vou mostrar para vocês como que vai ser feito mas eu não posso em si passar, tá bom? tá bom então primeiro a gente vai começar com um punhado um punhado de couve então é um pouquinho mais que isso aí a gente vai usar um limão inteiro esse é um limão siciliano eu vou colocar um punhado de salsas, eu não sei se é essa quantidade eu não descasquei abacaxi, então eu tinha alguns aqui e vão ter que ser esses mesmos então duas colheres de sopa de limão dourado, que é linhaça dourada duas novamente, se você tiver alguma dica de como armazenar essas coisas eu deixo uma sugestão aqui, para não fazer bagunça, sabe? a gente vai usar... ontem eu fui no shopping, né? a gente vai usar 250 ml de água de coco lembrando que a gente mora na colônia e a água de coco aqui deve ser falsa não deve ser verdadeira uma colher de chá de alça, assafrão aí eu também comprei isso, olha será que isso é um chá? ou menorzinho? nunca saberemos colher de canela então esse treco aqui, ele tem... nunca saberei acho que ele tem 600 ml, então vamos medir vou colocar aqui e 500 ml de suco então vamos tomar o meu primeiro, vamos só experimentar o primeiro e aí eu vou tomar fora da câmera, mas eu queria que fosse num ambiente um pouquinho melhor e a bateria vai acabar por conta dessa água de coco eu acho que ser ruim eu não sinto muito o gosto dela eu sinto bastante com o gosto do limão que fica engraçado, misturado com a salsa, né? que é o coentro hum, interesting então tá, vou trabalhar depois eu volto aqui pra falar mais um pouquinho eu tenho exatamente 11 minutos para voltar para o trabalho então vamos lá então a receita de agora receita não mas a recomendação é agora são três punhados de alface ou vários alfaces hum, duas cenouras médias então eu comecei a ralar a cenoura e aí eu parei de ralar porque eu lamentava mais aí depois uma coisa que eu pedi pra eles tirarem pra ver se eu posso é tomate ó, tá tudo aqui eu não gosto de tomate eu nunca gostei quando eu como eu tenho que comer assim, ó comitando cabeludinho então eu vou colocar endro aqui mas endro é muitos endros meu Deus agora o próximo hum punhado um abacate inteiro então tamanho do abacate de azeite duas colheres uma colher de sopa de azeite virgem não pode ser ó, um virgem aí essa virgindade uma colher aí a gente vai fazer ui, já quei fora meu Deus o azeite é caro em Malaya compraram o sal só que aqui não fala quanto de sal mas então eu não vou colocar muito bem pouquinho já tá bom, né? tem que jogar mais um tomate aqui eu não gosto um pouquinho um pouquinho saúde de comida você vai comer isso aqui você acha que eu vou jogar bastante em cima dos tomates porque eu não gosto deles e aí o que eu vou fazer vou já juntar e jogar essas coisas fora pra não ficar lá um baguncinho, né? vai agora eu vou e ficou assim e agora eu vou comer porque eu estou com fome não tô com tanta fome mas eu nunca fico assim tipo geralmente eu tomo café e tal mas aí já é quase duas horas então já tá na hora de comer uma cozida mas o que eu queria gravar aqui depois do almoço eu comi realmente aquela bacia tá aqui ainda deixa eu jogar isso aqui geralmente eu uso pra colocar eu uso pra colocar geralmente salada mesmo quando eu faço alguma coisa com salada e tal é bastante só que tomate pra mim não dá não gosto de comer tomate eu vou persistir porque eu sou persistente eu sou persistente mas tomate eu não gosto e pra mim dá em jogo sabe então é isso eu tô aqui trabalhando então eu não posso ficar mostrando muita coisa sobre o meu trabalho porque eu trabalho pra um banco então não posso ficar eu fiz um delineado enquanto minha irmã tava conversando enquanto eu tava trabalhando aqui então eu não posso ficar mostrando a tela essas coisas assim então basicamente trabalho pra um banco e é isso não posso ficar falando sobre isso que é uma base que eu passei um pouquinho assim no rosto um BB Cream e sobre base falando nisso eu gosto muito desse tipo de BB Cream eu ia ver pras minhas irmãs quando eu fui pro Brasil é muito bom ele é levinho não é bom assim mas ele quebra um bom galho e é bem confortável no rosto e aí é isso tô aqui meus amigos vêm depois aqui e eu tento mostrar mais um pouco quando eu estiver em casa não vai ter muito conteúdo além da comida então fica meio chato só ficar falando tá? então tá bom até mais tarde ainda estou aqui com os meus amigos estamos bebendo chá gelado não tem conteúdo para hoje ai puta que pariu aquela ali veio pedir assistência do service desk você veio fazer uma make tá escura muito escura? tá um pouco cheirozinho cheira canela e o que mais? pimenta preta e dinari nossa pimenta preta e minuto vai morrer tá carregado caiu ele só liga se eu procurar isso aqui não vou fazer o teste agora claro a janela de hoje é assim e é isso no caso um chazinho gelado chás pode águas pode então é isso vamos eu virei comprar castanhas de caju para colocar aqui que eu não sei porque que eu não comprei agora eu tenho que voltar no mercado para comprar então tá então talvez esteja o último episódio ah aqui eu estou fazendo ui tem bastante coisa de pimenta aqui eu estou fazendo essa é a minha amiga Davi eu estou fazendo batatas porque a noite é para eu comer carboidratos e o suco então são 150 gramas de batata com o suco então é isso depois disso eu vou já postar o vídeo hoje na internet então até amanhã tchau quer dar um tchau 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 tchau